Olá, espacionauta! Bom, pessoal, eu tinha falado pra vocês aqui que aquele teria sido talvez o nosso penúltimo vídeo aí sobre a Xandaria 3, o que eu fiz recentemente, mas não vai dar não, vão? Tem muita coisa, muita coisa tá desenrolando, eu tentei fazer um vídeo hoje com todos os últimos acontecimentos aí, mas eu consegui fazer só de metade. Então amanhã provavelmente nós vamos ter esse vídeo aqui e amanhã tem mais, porque tem muita coisa acontecendo, não dá pra largar a Xandaria 3, não. Primeiramente é o seguinte, a China sentiu ó, dor no cotovelo, porque a Índia pousou no polo sul da lua. Dá pra acreditar, galera? Contar essa história todinha pra vocês aqui, e isso aqui foi o seguinte, eu recebi um bombardeio de mensagem aí hoje pela manhã, do pessoal me perguntando a NET, o que é isso, o que tá acontecendo, que briga que é essa da China com a Índia, e vou trazer aqui pra responder pra todo mundo já pelo canal. O que que acontece? Um cientista sênior aí da China, membro da Academia Chinesa de Ciências, é, cuidado aí que meu chinês, ele é cortante, ou Yan Jioyang. Ele falou o seguinte, é, é errado falar que a Índia, é, pousou no polo sul com a Xandaiyan 3, o polo sul lunar. Na verdade ela pousou a 619 quilômetros do que seria de fato o polo sul. Aí galera, me desculpa aí, né? Aí a coisa pegou, né? O povo ficou bravo demais, o povo na Índia, todo mundo ficou, nossa senhora. Pra vocês terem ideia, eu vou reproduzir aqui o texto de uma agência chamada, uma agência de notícias em Indiana, chamada News Horas. É, Horas News, uma coisa assim. É, ela desceu o cacete, ela falou o seguinte, olha só, o cientista chinês é ignorante e tendencioso. A Xandaiyan 3 da Índia fez história ao pousar no polo sul da lua, onde nenhuma outra nave espacial pousou antes. O local de pouso, é, é, e aí cita as coordenadas selenográficas, né? As coordenadas lunares aí do local de pouso e afirma que fica localizado nas terras altas do polo sul. A China tem medo do progresso da Índia e tenta sabotá-lo. E aí, galera, isso é um tanto de implicação e, 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 vou ser muito sincero pra vocês, viu? Nesse textinho aí tem várias verdades. O local de pouso aí da Xandaiya 3, onde foi chamado Chivshakti, claro que é o polo sul-luna, lógico, tá na região considerada polo sul-luna. É, isso aí é bem típico da China agir com relação ao progresso dos outros, viu? Eu, 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 eu sempre defendi muita coisa da China, eu sou fã do progresso que a China fez e realizou em tão pouco tempo, mas assim, é, é, a, 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 a César o que é de César, né? Então, fez bobagem, nós vamos descer além aqui, nós não temos nação e nem agência especial de estimação, não. Aqui a gente fala, elogia quem tem que elogiar e desce o caceto em quem tem que descer. E o papel que a China tá fazendo é ridículo. Só que tem um detalhe, não é só mimimi barato, não. A China e a Índia são duas nações da Ásia, pessoal. A Índia recentemente, ela ultrapassou o Japão aí como economia, potência econômica asiática e ela é atualmente o segundo país, é, na economia da Ásia, atrás justamente apenas da China. China e Índia concorrem pelo mercado aí de cargas espaciais com a questão da, da, do declínio russo aí em virtude da, da guerra com a Ucrânia, que eu vou falar mais à frente no vídeo aqui. Por mais que a China tenha atingido mais avanços do que a Índia, a Índia tá crescendo a passos largos e começa a ameaçar a, 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 algumas posições da China, sobretudo no que tange aí, ao mercado mundial de lançamento de satélite. Então a China tá com dor de cotovelo, ó, aqui ó, doeu, doeu, vão? Doeu, tá de mimimi e tem que ficar calado, devia reconhecer. O que a Índia fez e está fazendo é um show. Pô, e aí a gente vai aproveitar aqui e falar também dos impactos da Shandayan 3, quais os impactos, quais as implicações da Shandayan 3 aí pra, pra questão da Índia, que é uma coisa muito importante, eu já falei aqui, já gravei um vídeo, mas o pessoal insiste em querer dizer que Índia é uma nação atrasada, que Índia é isso, que Índia é aquilo. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Nós aqui no Brasil tomamos atrás da Índia aí, ó. Índia tá anos luz à frente da gente, quem dera que a sua mentalidade é uma agência espacial igual à Índia. Então vou colocar pra vocês algumas implicações pra ver se quem tá criticando esses feitos da Índia aí se balança, se chacoalha o cérebro e pega aí no tran. Vamos entender tudo isso aqui. A Índia, pessoal, com o sucesso da Shandayan 3, ela se estabelece como um importante ator na economia espacial global. A Índia passa agora de nação espacial em ascensão para potência espacial global. Vale dizer que a Índia se tornou o quarto país a pousar com sucesso na Lua. Um feito que é fantástico, não é à toa que foram só quatro que conseguiram. Rússia, que era, na verdade, enquanto ainda era a União Soviética, Estados Unidos, China e agora era a Índia. Não é pra, dá pra ver que é coisa pra poucos mesmo. Outra coisa, a questão da, 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 da queda e da Lua 25, do insucesso da missão da Lua 25, tornou o feito da Índia ainda mais incrível aos olhos do mundo. A, 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 a questão aí do pôs da Shandayan 3 com sucesso. Isso, isso, essa falha da Lua 25 fez com que isso crescesse mundialmente, porque foi colocado e, de fato, a Rússia tentou fazer isso, foi chegar primeiro ao Polo Sul, pra ser o primeiro país, fez uma missão na correria, um trem equivocado, mal feito e deu mais brilho ainda ao que a Shandayan 3 fez. E, assim, esse feito da Shandayan 3, a Shandayan 3 é um herói nacional indiano e também herói mundial, pra nós que gostamos de ciência e sabendo todas as implicações de um pouso lunar. É, de fato, a Shandayan 3 adquiriu, de fato, um significado histórico. É, isso serve também como um testemunho das crescentes capacidades de exploração espacial da Índia. Tá mostrando o quanto a Índia aí é capaz de, 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 de grandes feitos em termos de exploração espacial. É, e aí é o seguinte, a Índia com isso aí se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul lunar, a primeira missão do Polo Sul lunar, a primeira a desbravar o Polo Sul lunar, a primeira traçada de perfil in situ do Polo Sul. E aí que ela vai colaborar, obviamente, com a missão Artemis 3 da NASA, que vai pousar no Polo Sul e, 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 e contribuir com várias informações importantes. E aí é muito importante a gente falar economicamente de uma outra coisa aqui. A guerra entre Rússia e Ucrânia teve um impacto na economia espacial russa e no mercado global de lançamentos de satélites, que eu, eu, eu não sei porque que a Rússia foi caçar isso, galera. A Rússia só tomou ferro com isso. A guerra prejudicou efetivamente a recuperação internacional em voos especiais. Ninguém quer voar aí com a Rússia. Missões que iam ser feitas em conjunto, conjunto com a Rússia estão sendo canceladas, os parceiros estão saindo fora. E aí a Rússia deixou de ser um potencial fornecedor de lançamento aí de satélites aí do mercado global e, e a guerra também dificultou a capacidade de participar desses empreendimentos especiais internacionais aí de cooperação. E aí a Rússia está fora. Aí vem a Índia, né? A Índia com sucesso violento aí da missão Chandrayaan 3, está na na crista da onda, está em alta, ela vai lá, demonstra as capacidades de lançamento e a Chandrayaan 3 acrescenta a incredibilidade, volta aos olhos da comunidade mundial por quanto a Índia é capaz de lançar tecnologicamente. E aí torna esse feito e torna a Índia um fornecedor chave de serviços aí na questão de lançamento para a indústria espacial global. Não tem o Japão, não tem a Rússia, um fornecedor a menos e para outro lugar. Então, quem dependia das capacidades de lançamento russa vai ter agora que considerar a Índia como um fornecedor de serviços de lançamento capaz de lançar os seus futuros recursos especiais aí. E aí, pessoal, a economia da Índia sofreu vários impactos e vai sofrer ainda vários impactos super positivos. Ela vai se beneficiar enormemente de uma realização tão significativa aí no setor espacial como é a Chandrayaan 3. A conquista vai ajudar o setor espacial da Índia a crescer e aumentar a estrutura do país a nível internacional, tanto na exploração lunar como na própria exploração espacial. Isso pode resultar em parcerias adicionais com outras nações e organizações para diversas iniciativas espaciais. Vai ser aí também um catalisador significativo para aumentar o interesse na economia espacial da Índia e permitir a expansão dos investimentos aí no setor, né? O que vai melhorar o desenvolvimento tecnológico e proporcionar mais oportunidades de emprego no setor espacial indiano. Talvez até novas universidades e desenvolvimento aí educacional voltado aí para a questão espacial. Então, o impacto na economia indiana é super positivo. Então, assim, um exemplo disso que a gente já começa a desenhar aí é o seguinte. Recentemente, a arrecadação de fundos da série A e da Índia recebeu um aporte de 15 milhões de dólares para a startup de observação e análise da terra chamada Setsuri, com sede em Bengaluru, na Índia. Só para explicar aqui o que que é fundo da série A, é uma rodada de captação destinada a startups que já passaram pela fase de implantação e tiveram aporte capital semente e estão aí em busca de encaixar as suas soluções de produto no mercado. Então, só nessa brincadeira aí já voltaram os olhos, aí já começou o desenvolvimento de empresas particulares, do setor particular de startups indianas aí. E aí a gente ainda tem um outro detalhe que traz vários impactos bacanas. Olha só, o custo consideravelmente bem mais baixo dessa missão aí da Xandaiã 3, em comparação com outras missões lunares, bem-sucedidas, de outras nações especiais, né? Lembrando que essa missão custou 75 milhões de dólares, menos, por exemplo, do que o filme Interestelar produzido nos Estados Unidos, que custou cerca de 100 milhões de dólares. Isso aí trouxe para o mercado a imagem de que a Índia é uma nação participante aí do mercado espacial com ótima relação de custo-benefício. Isso é incrível, né? Nós podemos ter um bom atendimento, um bom desempenho, pagando menos se for trabalhar com a Índia. A ISRO, que é a Organização Espacial de Pesquisa, a Organização de Pesquisas Espaciais Indianas, deve continuar aí e aproveitar esse impulso para continuar estabelecer novas missões de exploração do espaço profundo em parceria com outras nações ou até, de cunho próprio, alavancando aí o setor espacial privado da Índia, juntamente com a agência espacial indiana. Então, a gente pode falar aí, por exemplo, da missão Aditya, que vai estudar o Sol, que a Índia lançou recentemente, que está a caminha do ponto L2 com grande sucesso. A missão LIMPEX, que deve sair aí para o ano de, se não me engano, 2024, 2025, tem um vídeo no canal que fala sobre ela aqui, que vai ser feita em parceria com o Japão, né? E é uma missão completa aí, mais capacitada, que vai levar um rover. A Índia vai entrar com um Lander e o Japão com um rover para fazer um esmiuçar ali a região do ponto sul lunar. A Índia está idealizando uma missão a Vênus. Então, assim, a ISRO e a Índia, eles não são bobos, não. Eles estão botando um negócio aí para funcionar. Outra coisa, a Índia agora, ela deve se concentrar em alavancar também o ecossistema espacial privado. É semelhante ao que a NASA fez aí nos Estados Unidos, que vai ser criar uma melhor sinergia aí entre a ISRO e o setor espacial privado indiano, que vai ser bom para todo mundo. É mais ou menos o que a NASA fez e faz. A NASA pegou aí. Ah, tá, beleza. Space X, vocês produzem o quê? Produz Buster. Beleza, vem para cá. Ah, tá, vocês também fazem os personagens? Ah, tá, vai fazer o transporte para a gente, então, lá para a ISS. Ah, tá, mas existe aí uma outra empresa aí que faz lançamento também, a Rocket Lab e não sei o quê. Ah, a Boeing faz também, não. Vem cá trabalhar com a gente, a Blue World. Então, é isso que a ISRO planeja fazer. Motivar o setor agora privado da Índia, para trabalhar em conjunto e virar uma nova, como os Estados Unidos, um novo setor para o crescimento espacial. Então, eles vão... Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui e que aí é uma questão que a Índia tem que tomar cuidado e certas precauções é concentrar no desenvolvimento de regulamentações e políticas claras e melhores para o setor espacial. Especialmente aí na questão do privado. Se eles querem desenvolver o setor privado, tem que ter uma regulamentação. Não pode ser um negócio do uva-uva, não. Isso vai permitir a melhor tomada de decisões por parte aí dos participantes do mercado, maiores oportunidades de financiamento, como a gente já disse, por parte dos investidores e vai ajudar a permitir o crescimento acelerado aí do setor e do ecossistema espacial na Índia. Isso também, gente, vai gerar maiores oportunidades de financiamento aí por parte de investidores e vai ajudar a permitir o crescimento acelerado aí do espaço aí na Índia. E, obviamente, vai atrair a atenção da Índia para vários outros setores, ajudar a desenvolver, alavancar projetos sociais para mitigar, de fato, as mazelas aí do país. Fantástico isso. Olha o que uma missão espacial pode trazer para um país. A gente precisa lembrar aí, logicamente, que a Índia não falou assim, ah, vou botar um negócio na Lua. Foi lá, saiu daqui e colocou lá do nada. Está sendo desenvolvido há anos, né, estudos. E tudo. Mas é importante notar o apoio do governo nessa questão. Pessoal do Brasil, e aí fica aqui, né, vou fazer aqui agora o meu apelo. Pessoal do Brasil, da Agência Especial Brasileira, vamos olhar o que a Índia está fazendo, vamos aprender. É um exemplo a ser seguido, né? E quando a gente olha a Índia, eu sempre falo isso, podia ser aqui, né? E eu queria dizer para todo o povo indiano, a gente tem muita gente da Índia que acompanha aqui o nosso trabalho, dizer para todo o povo indiano o seguinte, eu tenho orgulho do que vocês fizeram, eu tenho orgulho da nação indiana e de todo o trabalho que vocês conseguiram fazer. Bom, vai ter mais Chandrayana, viu, pessoal? Não vai dar para parar por aqui, não. E se você curte tudo que a gente faz aqui, que tal se tornar espaçonauta de carteirinha? Isso mesmo. Clicando no botão aí, seja membro, a partir de R$ 4,99, tem outras propostas, viu? Mas a partir de R$ 4,99, você vai obter vários benefícios e também pode ajudar o nosso canal a crescer. Estou aguardando você lá no nosso clube de membros até mais. Em breve tem mais Chandrayana para a gente aí. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri